E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente tá nesse cenário super diferente, isso daqui na verdade é um tecido que tá no meu armário Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui do lado, ó Ali tem umas coisas, aí aqui também tem a outra parte do meu armário E o meu tecido tá preso lá em cima no armário, porque hoje a gente vai fazer um Fantasias Inspiradas, tá? Em um filme muito famoso da Disney de Halloween, que é O Estranho Mundo de Jack Um Halloween é um Halloween, os fantasmas vão passear Eu já ia fazer esses looks inspirados, né, esses fantasias inspiradas Eu tô muito ansiosa, porque eu preparei algo super legal Principalmente nas makes, também nos looks, né, que tipo, minha mãe me ajudou muito nos looks Vocês vão ver durante o vídeo Eu já ia gravar pro Instagram e pro TikTok E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês verem o por trás de tudo Eu tentei mostrar a maioria das coisas, né, a maioria das makes, do processo de make que eu fiz E também dos looks e tudo mais, então eu espero que vocês gostem desse vídeo E já corre lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok Pra curtir o vídeo, compartilhar muito, por favor Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação Compartilhar com os amigos no Twitter, em todos os lugares Além disso, o meu link da Amazon tá aqui embaixo pra você comprar O Estranho Mundo de Jack e os livros Esse daqui é o que eu tenho, ele tá em inglês É mais fácil de eu treinar minha leitura, já que ele é um livro infantil E se você ainda não assistiu Estranho Mundo de Jack, assista Porque vale muito a pena Bora pro vídeo Você provavelmente já se perguntou de onde vêm essas festas Se não, já é hora de se perguntar Vou começar a gravar A primeira make que eu vou fazer vai ser a make do zero O importante é ressaltar algumas coisas Primeiro, eu não faço maquiagem, eu não faço maquiagem artística Eu faço o básico, assim, do dia a dia Ou quando eu tenho que sair e fazer alguma coisa mais elaborada, assim Tipo, umas sombras e tals Eu faço, mas, tipo, eu não sou profissional Eu vou fazer realmente Uma make que, tipo, dê pra lembrar o zero E os outros personagens também, né Mas que seja fácil E que, tipo, as pessoas vejam também que dá pra todo mundo fazer, sabe? É nesse sentido que eu vou fazer essa make Não sei ainda como é que eu vou fazer as coisas Mas eu vou colocar na TV aqui do lado Que minha TV tá aqui Eu vou colocar o estranho mundo de Jack pra ir assistindo, né Pra entrar na vibe Enquanto eu vou fazendo a make O que que eu vou fazer hoje, né Eu vou fazer o zero Aí depois eu vou fazer a Sally e o Jack A Sally eu vou fazer uma make também bem parecida com o zero Que é só, tipo, uma inspiração, nada muito complexo E o Jack eu pretendo fazer uma make mais elaborada Porque eu tô pensando nisso há muito tempo Inclusive Ah, inclusive eu vou mostrar pra vocês as roupas, né Porque eu vou fazer um look inspirados Pro Instagram e pro TikTok Então já corram lá nas minhas redes sociais Pra vocês verem o resultado final E aí eu mostro pra vocês também as roupas Todas patrocinadas by minha mãe Porque é ela que fez Nossa, tão lindas, inclusive Vou mostrar pra vocês Quando eu for gravar os outros personagens O do zero eu vou fazer uma coisa bem simples Que é uma camisa branca Vou pegar uma fitinha vermelha pra colocar aqui Vou fazer a maquiagem E o cabelo Que daí é uma parte mais... Que eu gostei, assim Enquanto isso Deixem aqui nos comentários Sugestões, tipo, de fantasias Pras outras pessoas que entrarem aqui nos vídeos Ou comentando o que vocês... Tipo, qual é a fantasia que vocês sempre quiseram ir no Halloween, sabe Esse ano vai ter Halloween aqui em casa A gente vai fazer, tipo, uma festinha Coisa bem pequena Com o pessoal do prédio E eu, a Maria e a Mayara Que são as duas meninas Que sempre estão aqui comigo no canal A gente já fez as fantasias Que a gente vai Não é nada de terror Mas é que é uma fantasia conjunta Então são três personagens que andam juntos E eu tô muito ansiosa Porque eu tô achando que ficou muito igual Sei lá, eu quero muito que vocês vejam Vou falar pra vocês que O Estranho Mundo de Jack É um filme que nunca chamou muito a minha atenção, sabe Principalmente porque Eu nunca gostei muito de terror Só que eu fui assistir esses últimos dias E também Eu gosto muito do Jack e da Sally Eles têm uma vibe muito legal Eu acabei gostando mais dos personagens Do que o filme em si E também porque lá na Disney, né Em Orlando Eles têm... Quando chega o Halloween e o Natal Que tem a ver, né O filme que nunca assistiu Saiba que tem muito a ver O filme do Jack O filme O Estranho Mundo de Jack Com o Halloween Mas também com o Natal É sobre o mundo do Halloween Primeiramente E aí conta como o Jack É o rei do Halloween Ele que cuida lá daquela cidade Na cidade do Halloween E tudo é super assustador E tudo mais Só que num determinado momento Ele começa a se questionar, né Uma crise existencial Sobre ele sempre fazer o Halloween E nunca fazer nada diferente E aí ele entra numa floresta Tem vários portais Cada portal dá pra uma data festiva Então tem a data festiva do Natal Da Páscoa Do Thanksgiving, né Que é o dia de ação de graças Do dia dos namorados Do Halloween E aí ele se encanta pela porta Pelo portal do Natal E ele acaba caindo Lá naquele mundo natalino E vê como é tudo muito incrível Tudo muito mágico Tem neve e tudo mais E ele acaba se apaixonando por aquele lugar E ele decide que ele vai sequestrar o Papai Noel E vai tomar o lugar do Papai Noel Pra fazer um Natal diferente E ele se torna o Papai Cruel E aí ele pede pra que os menininhos Lá da cidade do Halloween Sequestrem o Papai Noel E tudo mais E aí ele começa a entregar Presentes super assustadores Pras crianças E aí as crianças começam a ficar Muito assustadas, né Com os presentes Porque essa não é a vibe do Natal É a vibe do Halloween E aí ele percebe como Na verdade realmente Ele nasceu pro Halloween E não pro Natal Aí depois ele devolve pro Papai Noel É super fofo, sabe Mas dá um medinho também Eu acho que a Disney é bem legal nisso Porque quando ela quer produzir alguma coisa que tenha um pouco de medo Eles ainda conseguem Mesmo sendo algo pra criança, sabe Não é bem legal o filme Daí tem o Woogie Boogie Que é o vilão desse filme, né Embora seja um filme de Halloween Ainda assim tem o vilão dessa história Ele é muito famoso Inclusive É esse daqui que eu vou pôr na tela pra vocês É um monstrão verde Ele que acaba meio que tentando torturar o Papai Noel e a Sally Então o Jack tem que salvar os dois Mas enfim Lá na Disney Isso é muito forte Eles usam muito o Jack e a Sally E o Woogie e o Woogie também E o Zero também Em alguns parques eu acho Pra... O Zero é o cachorro do Jack, tá Eles usam muito esses personagens lá Nessas datas festivas de Halloween e Natal Então eu acho que é até por isso Que eu fiquei muito Apegada a esses personagens, sabe Tem shows deles Eles aparecem no parque pra tirar foto Na parade também Então é super legal E é isso, eu vou colocar aqui pra gente assistir Enquanto eu faço a make Bom, a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser o meu cabelo Porque eu acho que vai ser mais fácil Já que eu vou prender ele Vai ser mais fácil Eu vou deixar aí na tela Umas inspirações que eu tive E também a foto do Zero Pra vocês verem mais ou menos Como é que eu tô pensando em fazer Então o que eu vou fazer Ele tem duas orelhinhas, né Tipo de fantasmas De fantasma mesmo Então eu vou prender Eu vou fazer duas marixiquinhas no cabelo Só que tipo Aquelas que fica o cabelo solto aqui atrás E aí eu vou fazer as orelhinhas Peraí, eu vou prender o cabelo Já volto aqui pra mostrar pra vocês Cheguei Gente, não sei se deu muito certo O que eu queria Mas Olha aqui Eu fiz tipo Duas marixiquinhas Daí eu fiz duas trancinhas Depois acho que eu vou ter que cortar Eu vou colocar minha roupa Depois minha maquiagem E é tipo pra parecer as orelhinhas do Zero, né Como vocês estão vendo na tela Ele tem orelhinhas Aí eu fiz isso aqui E é isso Eu vou começar a maquiagem agora Eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso Eu só espero ter um resultado Sei lá, um resultado razoável, sabe E eu vou passar o corretivo cor de pele mesmo E aí eu acho que por cima que eu vou passar Tipo um pancake É Um pancake mais branco que eu comprei Ó, eu comprei esse daqui da Color Make Que é uma base branca Ela é Eu vou fazer o Jack com ela E um pancake branco também da Color Make Que eu vou usar pro Jack Eu tô achando que eu vou usar também para o Zero Porque ele precisa ser mais branquinho, né Já que ele é um fantasma E é isso, gente Ó, eu vou me esforçar Pra ficar o melhor possível, tá E aí eu vou voltando aqui Quando eu for mostrando as coisas, tá Que eu vou Tô usando dois espelhos Aqui, tô usando aqui E um ali Pra fazer as coisas Tô assistindo aqui o estrangeiro de Jack E olhando pra minha estante nova, linda Aí em breve ela vai estar montada E aí eu vou postar vídeo aqui no canal pra vocês Vocês têm medo de filme assim Que é de criança, mas Não tão de criança Eu tenho um pouco de medo do Estranho Mundo de Jack O pó da Color Make branquinho Vamos ver se vai funcionar Tá, aquelas Eu acho que vai funcionar assim, ó Eu quero ficar um pouco mais branca Mas não muito branca Só um pouquinho só Só um pouquinho só Eu Branquiérrima Daqui a pouco eu volto com a cara toda branca Tá Já volto Gente Bu Nem sei como eu consegui fazer esse olho, tá Porque Eu sou péssima com preto, tá Mas, ó Eu vou falar pra vocês o que que eu fiz O que que eu fui fazendo Eu acho que vai ser Legal pra vocês que forem fazer com preto Eu ainda vou finalizar, né Então o que que eu fiz Eu peguei esse tipo de pincel aqui, ó Que ele é achatadinho, sabe Não sei se dá pra ver Ele é achatadinho E aí eu fui pegando o preto Que eu inclusive descobri que eu tinha Um pancake preto aqui da Color Make Que é esse daqui também E aí ele é um preto bem forte Eu fui pegando ele E fui fazendo o formato Tipo do côncavo aqui Da coisinha tudo certa do olho Eu fui fazendo um achatadinho aqui também E aí eu fui fazendo o contorno E depois com esse pincel aqui Que ele é bem pra esfumar, tá vendo Ele é bem grossão Eu tenho outro de esfumar Só que ele é um pouco menor E ele não funcionaria aqui E aí com esse daqui Eu fui esfumando aqui em cima Isso, gente É só pra dar Tipo o olho preto mesmo Porque o Zero Ele tem os olhos pretos, né Então, inclusive Se você quiser colocar uma lente mesmo Muita contato Toda preta Eu acho que fica bem legal E aí eu fui fazendo isso E embaixo eu também coloquei Embaixo eu também coloquei Passei uma sombra bem rente ao olho Na parte de baixo E fui esfumando também E aí eu só finalizei com o delineado Eu não sei se vai dar pra ver muito bem Eu vou tentar Deixar bem próximo da câmera Mas depois eu filmo bem próximo também pra vocês E agora eu só vou retocar O que eu vou fazer agora Eu vou colar Uns cílios postiços Eu vou usar esse daqui Que é da Kiss New York Ele é Ao Naturale Número 3 Eu gosto muito desses naturais Ao Naturale, né Da Kiss New York E eu vou usar eles O que eu faço? Meu olho Ele não é grande Então eu pego uma tesourinha De cortar unha Essas coisas E corto um pouquinho Da parte de fora dos cílios Porque ele fica melhor em mim Ele encaixa melhor Então eu vou pegar lá A tesourinha Só pra dar uma finalização mais bonita A gente passa O delineador Depois por cima dos cílios Porque daí vai ficar mais pretinho E os cílios vão meio que ficar encoberto Pelo delineador Tá quase ficando pronto Depois eu vou mostrar bem de perto pra vocês Mas eu vou fazer a boca Agora Eu não sei, na verdade Se eu vou pintar só a parte de cima Ou a parte de baixo também Eu fiz o narizinho Não fiz uma abóbora Eu só fiz tipo um Um negocinho assim Eu tenho um delineador aqui Que é esse daqui Da Make B Ele é um delineador Que eu acho que ele é A prova d'água Isso mesmo E geralmente eu uso ele Pra fazer coisas mais Tchonanã Eu vou fazer ele Pra fazer a boca do zero Que ela é mais puxadinha Ele é meio roxo Esse batom é o mais escuro que eu tenho Vendo ele modelou a minha boca E agora eu vou fazer os puxadinhos Tchonanã Gente Eu Sabe aquele áudio da Como é o nome dela? Da Rapunzel Que ela fala assim Eu não acredito no que eu fiz Eu tô me sentindo de Desse jeito Eu não tô acreditando Que eu consegui fazer essa make Eu vou terminar de me arrumar Volto aqui Pra mostrar com o look Que é simplesinho E aí eu vou gravar as minhas coisas Eu vou deixar na tela As fotos que eu tirei E tudo mais E aí vocês veem E me seguem lá no Instagram E no TikTok Pra já ver as coisas que eu fiz Make inspirada no zero De O estranho mundo de Jack Agora eu vou pro próximo Vou gravar mais coisinhas E tudo mais Eu não tô muito acostumada A fazer essas coisas De maquiagem Muito elaborada Então eu tô muito orgulhosa De mim mesma Por ter conseguido isso Cara Eu tô gravando um Lewis de Lucas inspirados E aí eu vou Só pegar o O áudio aqui Que eu faço assim Eu me posiciono Em frente à câmera Aí eu pego o áudio No computador Que eu mesma que faço os áudios Quando eu quero alguma coisa Muito diferente Sabe? Eu mesma que faço os áudios E aí eu pego Do filme mesmo E aí eu corto As cenas que eu quero De cada personagem E aí eu vou lá E pego o áudio Do Sony Vegas E vou apertando Várias vezes E fazendo o negócio Aqui enquanto eu gravo É, demora gente Mas vale a pena Depois no final Eu gravo várias vezes Porque pelo menos Uma funciona Então isso Isso em todos Os looks inspirados Então é um negócio Que dá muito trabalho Mas vale muito a pena Depois Gente, já vim aqui Com a outra make Já vim aqui com a make De série Porque eu já tava fazendo Essa daqui Com certeza Foi a que mais Me deu trabalho Porque Eu tava achando Que eu não ia conseguir Mas daí do fim Deu tudo certo Eu fui seguindo Esse exemplo Que tá aqui Óbvio que não ficou igual Mas eu me inspirei nele Pra poder fazer Agora eu vou me arrumar Vou colocar roupa de série Vou aparecer aqui pra vocês E vou gravar As coisas que eu tenho que gravar Mas é isso, gente Olha essa make Eu gostei bastante Pra mim Que nunca fiz nada Tipo, fiz poucas coisas De maquiagem E às vezes nem dava certo As coisas que eu queria fazer Eu me senti tipo, bem Sei lá Orgulhosa do que eu fiz Gente A minha roupa de série é essa Eu até vou levantar um pouco Pra vocês verem Ó Toda feitinha É minha mãe que fez Essa roupa Olha que Lindinha A minha mãe sabe Costurar muito bem Ela que fez o terninho também E ela que fez essa roupa da série Então é isso, gente Essa é a minha série Eu gostei bastante Com a roupa ficou bem legal também Ficou bem parecendo a personagem E agora eu vou gravar os vídeos E tirar as fotos Pra colocar no... Nas redes sociais Juro pra vocês Eu passei o dia inteiro O domingo inteiro gravando Valeu a pena, é claro Mas Deu muita canseira Vou falar pra vocês Que eu tô usando um efeito No Instagram Pra deixar o meu cabelo vermelho Pra ficar mais parecida com a série Então eu acho que isso vai dar Tipo um toque final Assim na minha série Vou fazer agora A make do Jack Que eu tô super ansiosa Eu acho que vai ser A mais trabalhosa Talvez Mas eu tô mega ansiosa Quero fazer uma coisa Super legal Pra mostrar pra vocês Fácil também Então Bora Gente Olha essa roupa Que incrível Esse terninho Já era da minha mãe Ela usava pra tipo Casamento Essas coisas Ele tem vários strass Aqui ó Lindos E aí ela colou Essas fitas Pra ficar parecendo o Jack Gente Olha como eu já voltei Ó O que que eu fiz Aquela base Não funcionou pra mim Ela ficou bem manchada Então eu coloquei só O panqueque branco Que eu acho que ficou melhor Porque daí ficou mais uniforme Aí eu fui pegando Esse panqueque aqui Da Color Make Que é todo preto Fui pegando Com um pouquinho de água Passando e tudo mais E aí eu usei Essa foto aqui Que eu vou colocar Na tela pra vocês Como referência Pra fazer o olho do Jack Eu tinha pego Outras referências Mas essa foi a que eu mais gostei Porque eu queria Esse olho do Jack Assim mais pretão mesmo E aí ele ficou Desse jeito E eu ainda Tô tentando Deixar ele Menos manchado Possível Com o preto E tudo mais E aí o que que eu fiz também Eu peguei uma sombra cinza Que eu tinha E coloquei Como sombra Nas partes De expressão Do Jack E essa parte aqui Que é a parte mais Como é que se diz A de expressão Do Jack De zangado Assim Eu fiz com um delineador Daí eu juntei Com a sombra preta E eu acho que até que Deu certo Sabe Ficou até que bom E aí o que que eu vou fazer Eu vou continuar As partes do Jack Vou tentar fazer o máximo Com esse Color Make Aqui Vou fazer com o delineador Também as outras partes Porque tem o que Tem o nariz do Jack Que ele é tipo Dois triangulinhos Assim no nariz E a boca Meu povo Que é a boca Que é a parte mais Depois eu vou fazer O cabelo também O que que eu vou fazer agora Enquanto eu não colo Os cílios prostícios Eu vou fazer a minha boca Então eu vou fazer Uma boca bem contornadinha E aí eu vou fazer Os cisquinhos Só falta eu colar Os cílios agora E arrumar o cabelo E eu volto Com a roupa aqui pra vocês Tá bom Só um segundinho Gente Olha só isso Esse terno Tá incrível Minha mãe arrasou Ela que fez Eu vou deixar Tipo realmente Todos os créditos Pra ela O que que eu fiz Eu passei um gel No cabelo Não sei se vai dar Se tá aparecendo Pra vocês na verdade Mas eu passei um gel No cabelo Coloquei tudo pra trás Porque assim Antes de eu fazer Esses vídeos Eu ia dormir Eu ficava pensando No que eu ia fazer Pra cada um dos personagens Então o Jack Eu pensei um negócio Bem pra trás O cabelo O terninho Que ele até Tá um pouco Cozado Aqui Eu tirei várias fotos Depois vocês vão ver Lá no meu Instagram É só me seguir Eu postei no TikTok também Tem até brinquinho Combinando Que eu achei que ele Combinou muito com esse negócio Do estranho mundo do Jack E ficou assim Gente Amei Que ficou Essa vibe estranha Um do Jack Espero que vocês tenham gostado E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ele foi bem diferente Do que eu costumo fazer No canal Mas eu espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais vídeos assim Comenta aqui embaixo também Que eu vou adorar fazer Inclusive de fantasias E tudo mais Eu acho que vai ser No dia 31 mesmo Eu vou postar um vlog Vai ser da nossa noite De Halloween A gente combinou De todo mundo vir fantasiado Aqui do prédio Então vai ser bem legal E eu e as meninas A gente fez uma fantasia conjunta Então são três personagens Que não são de Halloween Mas eles são muito legais E eles andam juntos No filme que a gente escolheu Não percam esse vlog Inscreve aqui no canal Tá bom? Pra não perder nada E é isso Vou deixar todas as fotos Que eu gravei E tudo mais aí pra vocês Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo E até a próxima E até a próxima